E galera, eu prometi que a gente ia falar muito sobre o mundo dos games independentes, porque a Big Festival, um evento brasileiro dedicado à categoria de jogos independentes, vai acontecer de 24 de junho até o dia 2 de julho, lá em São Paulo. A Big Festival divulgou a lista de concorrentes, de candidatos, as premiações do festival, que no final das contas foram 617 inscrições em 45 categorias, e no final das contas foram 617 inscrições que foram reduzidas para 45 títulos, que vão disputar os 11 prêmios que serão disputados aí na Big Festival, inclusive o melhor jogo, o melhor jogo brasileiro. Na categoria melhor jogo a gente tem The Deadly Tower of Monsters, do ex-team chileno, o Death Squared, do SMG Studio da Austrália, Figment, da Bedtime Digital Games, da Dinamarca, Overcooked, que é um baita de um jogo, tem a minha torcida, da Ghost Town Games, da Grã-Bretanha, e o Upo, da Nuis Tipperzic, da Holanda. Esses são os candidatos a melhor jogo. E melhor jogo brasileiro, nós temos Esquadrão 51, do Márcio Rosa, Necrosphere, da Catmigiri, que é um estúdio, Starlit Arkham Club, da Rockhead Games, Next Jump, Shmup Tactics, que é Shooter Mup Tactics, da Post Mortem Pixels, Warlocks Tower, da MidiPixel, tem mais. Bota aí pra mim, Gordon. Distortions, da Among Giants, In Extremis, da LNDFRR, Kim, também da Catmigiri, dois títulos da Catmigiri disputando, Sword Legacy Homem, da Fableware Narrative Design and Firecast Studio, e Legend of the Skyfish, da Ngaia Studio. Beleza, galera? É uma lista que... Bota só a lista dos jogos, dos prêmios principais, melhor jogo, melhor jogo brasileiro, mas ainda tem mais nove títulos aí sendo disputados. Mas não é a única notícia de hoje, até porque a seleção brasileira de Hearthstone está fazendo bonito. O Mundial de Hearthstone, o Hearthstone Global Games 2017, está rolando. É a Copa do Mundo do jogo de cartas aí da Blizzard, né? Nessa quarta-feira, os brasileiros se enfrentaram e surpreenderam a Suécia, que inclui o campeão mundial de 2015, o Sebastian Oskaka Engel, e alguns outros jogadores famosos da região. O Brasil fechou a série de hoje com três vitórias e está na terceira colocação do Grupo A. Os três primeiros lugares de cada grupo seguem para as próximas fases, que vai juntar aí os 16 times sobreviventes. Ao todo, a premiação do Hearthstone Global Games vai chegar a 300 mil dólares e tem seleções de 48 países. Então, por enquanto, o Brasil está entre os 16 melhores do mundo em Hearthstone. Orgulho Nacional, o Esporte. Hearthstone, que é um baita jogo também, em jogo... Não jogo assim, nem perto do que esses rapazes que estão lá na seleção jogam e que tem toda a nossa torcida, tipo o Koglu, um grande abraço para todo mundo, mas gosto de um bom Hearthstone.